Mariquinhas O rango O 축as Olha que isso Com a errada Eu andrei onde era a sala Agora está Há secretaria um sujeito Que alheia grinjas Mas não ficou o jeosco Um bala nem a viola nem a guitarra Nem escondecadas Portivas das vizinhas O tempo gravou a dar Na alma daquela casa Onde as jovedes Pajá para os certes E onde é noites Samitada e de fato Estava a alegra bem que eu Das janelas tão agridas que ficavam Com cortina a descita às pintinhas Corderam-me de toda a graça Fazer hoje uma viraça A secadora de lata às voltinhas E lá para dentro vem passa O xampeiro aos pulmões Salharam-lhe outras poesinhas Os cheias de toda a graça Para terem feito da casa O que fizeram melhor fora Que a mandassem para as amigas O cheiro de casa do melhor O que foi viver de amor A ideia que não cabe cá nas minhas De acordações do calor E das saudades ou do amor Para procurar-se Pois dar de ver a dor é o melhor Já dizia Mariquinhas Pois dar de ver a dor é o melhor Já dizia Mariquinhas Mariquinhas A electronic – Arão – Arão – Mariquinhas Arão – Arão –